Semana que vem mesmo, porque a minha prova vai ser a última, vai ser na sexta-feira da semana, da outra semana ainda, entendeu? Então, vai ser a última prova, a gente tem bastante tempo para poder repor, se for o caso. E eu acho que uma horinha a mais aí a gente consegue repor. A aula de hoje, mais uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte, a gente consegue finalizar o conteúdo. Professor, amanhã está bem lotada a nossa agenda, porque a gente tem aula de sêmio até cinco horas, e depois o professor de radiologia falou que talvez faria um aulão, não sabia se ia ser sábado ou domingo. Então, a gente está meio que à mercê dele, sabe? Gente, eu imagino que a aula de rádio não vai ser amanhã, porque ele marcou uma reposição com a turma B, porque ele não vai conseguir dar aula hoje. Então, eu imagino que a aula de rádio vai ser no domingo mesmo. Mas ele não me passou nada, eu vou confirmar com ele hoje à noite. Ok. Vocês me avisem, porque se tiver amanhã eu estou em isolamento em casa, não posso sair, não posso fazer nada. Então, eu vou ficar trabalhando em casa amanhã e domingo, tá? Aí, segunda-feira eu volto ativo. E aí, vocês me avisem. Já peço desculpa se tiver algum barulho, que meu vizinho continua a obra aqui, e ele está, de vez em quando, martelando aqui a parede, parece que está entrando aqui em casa, mas não é não. E aí, qualquer barulho aí de serra, de broca, de martelo, é aqui, tá bom? Então, eu peço a paciência de vocês. Esses são os efeitos colaterais da aula online, tá bom? Vamos começar, então. O caso já foi aberto, gente? Já, né? Sou o último, sexta-feira? Professor, eu consegui entrar só agora, Carinha, aqui. Tudo bem, Carinha, fiz chamada já. Pois é, mas eu consegui entrar só agora. Eu não fiz, não, tô brincando. Eu comecei agora, Carinha, fiquei atrasada. Fechou. Alguém lê pra gente, por favor? Pode ser uma leitura rápida aí, pra gente poder iniciar mesmo. Eu leio. Dona Ruth Florencio, 64 anos, ex-técnica de radiologia, aposentada e diabética. Fazia acompanhamento clínico de um nódulo na tireoide. Com o seu endocrinologista, 5 anos. Nos exames de controle desse ano, apresentou o TSH baixo, 0,3. TS4 livre, 1,3. E o SG cervical, revelando irregularidade e crescimento do nódulo em relação ao último exame. Devido aos exames de função tireoideanas, limítrofes, associados aos exames de função tireoide, associados às queixas de tremores e insônia, o médico solicitou uma cintilografia da tireoide para determinar a natureza do nódulo antes da punção. A cintilografia com L133 mostrou captação difusa do radiofármaco pela glândula, com área de hipocaptação compatível com nódulo frio, sendo então realizada a PAF, função por agulha fina, que foi compatível com Betesda 6. A paciente foi encaminhada para tratamento cirúrgico com tireoidectomia total. A cirurgia ocorreu como planejada. Porém, ao fim, devido à presença de processo inflamatório comum em pacientes portadores de tireoidetes, o leito cirúrgico ficou levemente sangrento e exudativo, necessitando de drenagem profilática. Por isso, o cirurgião solicitou um portovac de número 4,8 FR, que é um dreno tubular frenestrado de sistema fechado a vácuo. Mas como não havia esse tamanho disponível no hospital, o médico acabou optando por colocar um dreno de 3,2 FR. Ainda no POE, cerca de 6 horas após a cirurgia, Gisele, filha de Dona Ruth, chama a enfermagem, pois a paciente encontra-se bastante cansada e sudoreica. A enfermeira verifica que Dona Ruth se encontra em dispneia, com frequência respiratória de 28 incursões por minuto e saturação de oxigênio de O2 é 89%. Imediatamente, eleva a cabeceira da paciente a 450, instala uma máscara de Venturi a 50% e aciona o doutor Leonardo, médico clínico de plantão. Por sua vez, o doutor Leonardo identifica um hematoma cervical em expansão, pois o dreno parece não estar funcionando e solicita a presença imediata do cirurgião. Até que o cirurgião chegue ao hospital, o quadro de Dona Ruth se agravida rapidamente, com piora da hipoxemia, cianóse de extremidades e rebaixamento do nível de consciência, obrigando o plantonista a solicitar material para intubação orotroquial. Porém, o mesmo não obtém sucesso na IOTE, devido à distorção anatômica importante pelo hematoma cervical, indicando agora uma via aérea cirúrgica para a paciente. Mas como o doutor Leonardo nunca realizou o procedimento, fica hesitante por alguns minutos na expectativa dessa chegada do cirurgião. Dona Ruth entra em parada cardiorrespiratória por hipoxemia. Ao chegar o cirurgião, o cirurgião realiza a abertura da ferida operatória e traqueostomia com tumor orotraquial número 7, FR, para proteção da via aérea e realização das manobras de RCP. Porém, Dona Ruth não responde às medidas e é declarado o óbito após 30 minutos de RCP. O corpo é encaminhado para SVO e a declaração de óbito é preenchida pelo médico cirurgião assistente da paciente. Beleza, pessoal. E aí? Vou começar perguntando o que é SVO mesmo? Serviço de verificação de óbito. Serviço de verificação de óbito. Que faz o quê, o SVO? Verifica o óbito, professor. Beleza. Sempre que morre, ele verifica o óbito? Todos os casos? Não, professor. É aqueles casos que... Alguns casos que não foi diagnosticado, né? Assim, não foi definida a causa de morte. Algo... Essas coisas. Isso. Então, gente, a gente tem SVO aqui em Porto Velho? Não, né? Nós temos no... Tem um SVO atuando no papel, né? Tem verba, tem recurso, tem gente, tudo. Mas esses casos aí que a Mabri falou de estar em dúvida, isso aí tudo, para fazer o exame de SVO mesmo, não é feito, porque seria uma necrópsia. Assim como a M&L faz necrópsia de morte violenta, o SVO seria de morte natural, que está em dúvida, né? Que não sabe qual foi mais ou menos a causa, ou em alguns casos de pandemia, né? Por exemplo, no COVID, ele poderia fazer para verificar se foi COVID mesmo, certo? E alguns outros casos para poder verificar também, tá bom? Então, quando está em dúvida, qual foi a causa do óbito? E não pode ter suspeita de violência, né? Exatamente. Vamos falar disso também. Mas é isso mesmo. Então, vamos diferenciar aqui antes o que é certidão e o que é declaração de óbito. Vamos, gente. A declaração é um judicial que tem todas as especificações da morte e da causa, no caso. A certidão é registrada em cartório, né? A certidão é em cartório, exatamente. E a declaração? É a feita pelo médico, que vai gerar a certidão. Que vai gerar a certidão. Muito bem, Letícia. Então, assim, quando, Letícia, você nasceu, você fez uma declaração de nascido vivo, não foi? O médico faz uma declaração de nascido vivo. E aí, Letícia, você nasceu e o médico fez essa declaração de nascido vivo. Só que você não era ainda uma pessoa. Você não era um cidadão ainda. Você não era... Você não tinha, de fato, nascido aos olhos da lei. Você nasce quando você faz a sua certidão de nascimento, né? Que aí vai no próprio hospital, às vezes tem, mas o ideal é ir no cartório e faz a sua certidão de nascimento. Aí a Letícia existiu, né? A certidão de nascimento dela. Ok? Aqui é a mesma coisa. Não quero que aconteça isso agora, mas quando a Letícia vier morrer, o médico vai fazer a sua declaração de óbito. Que seria o equivalente à declaração de nascido vivo. E aí, com essa declaração de óbito, os familiares da Letícia vão até o cartório. E no cartório vai ser emitida a certidão de óbito, que é equivalente à certidão de nascimento. Ficou claro? Sim, pronto. Beleza? Então, assim, certidão de óbito é feita pelo cartório, tá? Certidão de óbito, o cartório que faz. É para poder assentar a morte da pessoa. A pessoa que morreu, ele vai escrever no livro lá. E ela morreu naquele dia, naquele horário, de causa tal. E aí ela vai ser declarada, de fato, morta, tá bom? A declaração, ela vai ser enviada para o cartório. A família vai levar até lá para informar que aquela pessoa morreu. Porque ele precisa atestar o óbito. Quem vai atestar o óbito vai ser, na maioria das vezes, o médico. Que vai atestar que a pessoa está morta, tá ok? Gente, vocês estão muito apáticos hoje aí, né? Vocês estão com sono? Sexta-feira? Professor, e só para confirmar, declaração de óbito seria sinônimo de atestar de óbito? São sinônimos, isso mesmo. Ah, beleza, então. Tá bom? Declaração e atestado é a mesma coisa, tá? Vai atestar o óbito. É igualzinho. Ok? Fechou, professor. Alguém teve essa dúvida, inclusive na última aula lá da... Que a gente teve no ML, perguntando o que acontece se o médico fez a declaração de óbito, colocou o nome que está lá e a família apresentou um RG, só que o RG estava com o nome errado. A família nunca notou que o nome da pessoa estava errado lá. Estava da Silva e era de Souza. E aí o médico fez baseado no documento. E aí mandou para o cartório. Aí o cartório fez a certidão de óbito. Com o nome errado. Só que depois verificou que estava errado. E aí, quando foi enterrar, viu que estava errado o nome. E aí? Como é que faz agora? Onde que estava errado? Na identidade dele? Na RG? A identidade dele estava errada, né? Ele nunca notou que a identidade estava errada. E aí o médico copiou o erro e o cartório copiou o erro. Vai ter que entrar com algum pedido judicial aí, né? No caso. Não sei como, mas... É isso mesmo. Depois que... Professor, quando você falou aí que o médico seguiu com o erro e o cartório também. Como que o cartório seguiu com o erro? Você falou já com a declaração de óbito? É com o quê? É, eles... Porque ele tem o RG, mas não pode... Ele não pode apresentar outro documento, tipo certidão de nascimento, ou... Ou... Não sei, tem vários documentos. Se fosse... Reservista, CNH, até em algum, nada, estava tudo errado? Não, o médico só pegou o RG para fazer a declaração de óbito. E aí ele copiou o nome que estava lá e estava errado. O cartório copiou o erro. Se tivesse chegado num cartório e o cartório tivesse visto, falou, opa, o nome está errado. Mandava para o médico, o médico corrigia a DO. Fazia outra DO. Só que aí o cartório não percebeu também e fez a... Mas, professor, o problema é na identidade do cara. Então, assim, tanto a certidão de óbito quanto a declaração de óbito, elas não fizeram... Tipo assim, não estão erradas, né? Eles seguiram o que já estava na certidão de... na identidade da pessoa, né? Não, está errado, sim. O esposo da minha mãe, inclusive, o marido dela, ele tinha um RG errado e ele nunca tinha visto. Ele foi precisar de um exame, ele mandou uma foto para mim e aí eu escrevi o nome dele e eu falei... Aí ele mandou, na verdade, o RG e mandou outro documento para mim que tinha o nome dele. Eu falei, pô, teu nome é como? É tal ou é tal? Porque no RG está um, aqui está outro. Ele, caramba, eu nunca tinha visto isso, cara. Ele estava com o RG, ó, há anos e não viu que o nome dele estava errado. Então, assim, o RG saiu errado. Eu estou dando exemplo do RG errado, mas poderia ser o médico escrevendo errado ou o cartório escrevendo errado, entendeu? Vai ter que mudar. Se fosse só a declaração de óbito errado, mandava para o médico, chegava lá no... Ele refazia, né? No cartório, ele fazia outra. Agora, depois que é emitida certidão, aí já era. Aí, só a ordem judicial para desfazer aquilo, mesmo que tenha sido um erro material, às vezes. Manda para o juiz. Existe o juiz que fica 24 horas de plantão, eles fazem esses rodízios, e aí vê quem é o juiz de plantão, manda essa documentação para ele autorizar a fazer essa retificação no registro de assentamentos, que é o que fica lá no cartório. aí feito isso, aí beleza. Aí pode ser alterado. Professor, eu não sei como funciona, mas no certidão de óbito, não tem, não pega, recolhe tipo, CPF da pessoa, não? Isso é um dos critérios que você tem que fazer sempre. Sempre que você vai emitir uma declaração de óbito, você precisa do documento da pessoa, tá? Por quê? Porque a declaração de óbito ela vai confirmar a morte, certo? Então, se você colocar lá que Lucas Levy morreu, você tem que ver se quem está morto lá é o Lucas Levy baseado no seu documento. Agora, não é obrigatório CPF, CPF não tem foto, você precisa de um documento com foto para atestar que aquela pessoa é ela mesma. vamos já falar daqui a pouco de algumas coisas que podem acontecer, como irmãos gêmeos, alguma pessoa parecida com outra, isso aí acontece, mas aí você vê o documento e faz a sua declaração de óbito baseada nesse documento. E aí, se o nome estiver errado lá, você pode depois consertar isso se ele vier com outro documento, como tu falou aí, se vier com uma certidão de nascimento, se vier com uma certidão de casamento, com uma CNH, aí tudo bem, aí tu vai ver que todos estão corretos e só o RG que está errado. Aí tu faz com aquele nome, não tem problema. Professor? Oi? Mas, por exemplo, a certidão de nascimento é o que dá a base para todos os documentos, né? E se a certidão vier errada? Tipo assim... Aí tu vai ficar com esse nome errado para o resto da vida, a não ser que tu mude. Ah, entendi. A certidão não tem como alterar, entendeu? A certidão só com ordem judicial também, assim como a certidão de óbito. Por quê? Tem um... Tem um... Era um humorista, na verdade, né? Milô Fernandes. Ele nasceu e o nome dele, na verdade, era Milton. Só que escreveram errado. Escreveram Milô. E aí... Eu acho que tem até no Google, se tu colocar aí, Milô Fernandes, o traço do... O traço do T ficou em cima do O. Aqui, ó. Vamos ver se dá para ver. É porque está invertido, aí não dá para ver. Mas coloca no Google aí, Milô Fernandes, certidão. Vocês vão ver que o nome dele está errado, era para ser Milton. E aí... O cara colocou o L, aí o outro é um T, e aí ficou como se fosse um L, e no traço do T ele colocou em cima do O. Então ficou Milô. E aí ele não mudou, ele quis ficar com esse nome mesmo. Mas ele tinha o direito de mudar, entrar com um pedido judicial para mudar. Mas depois que está ali na certidão, já era. Só com autorização judicial para alterar. A mesma coisa com autorização para mudar a certidão de óbito. Tá bom? O Covid aí. Então, gente... É... O motivo de fazer a DO. A gente já falou aqui antes que é o quê? Confirmar a morte. Eu preciso confirmar que aquela pessoa que está ali está morta. Ah, eu preciso fazer o documento para confirmar a morte dela. Além disso, eu preciso confirmar a causa da morte. Eu preciso dizer do que ela morreu. Certo? E tem alguns interesses ainda aí judiciais, né? E até políticos. Como o quê? Cível. A pessoa, às vezes, vai receber uma herança. A pessoa, às vezes, eu preciso saber se ela morreu porque tem uma sucessão de bens. Ela precisa estar com esse pedido, receber um seguro. Isso tudo. Então, eu preciso declarar que ela está morta para poder atender esse interesse também. Ele é consequência do outro, mas ele vai atender. Se for vítima de morte violenta, foi um homicídio, aí tem a esfera penal. Eu preciso atender isso aí. Eu preciso verificar se aquilo ali foi uma morte violenta para alguém ser responsável pelaquela morte. Eu preciso achar algum culpado. Epidemiológico. Morte de crianças, morte de mulher grávida, morte de idoso, tá? Faixa etária dessa morte, eu preciso saber, tá bom? Eu preciso saber qual foi a causa da morte para atender essa causa epidemiológica que está muito associada com a causa política sanitária. A gente viu aí várias declarações no Brasil, algumas com excesso, alguns estados com excesso de DO escrito COVID e outros com ausência, né? Então, a gente viu esses dois extremos aí. O pessoal morria de COVID e o pessoal colocava de causa desconhecida e, às vezes, morria de causa desconhecida e colocava COVID. Então, é importante a gente saber do que morreu para poder atender e a pessoa conseguir fazer política pública, né? Se tem muita gente morrendo porque está com pressão alta, morrendo disso, da causa inicial, né? A gente precisa fazer política pública para poder melhorar isso. Se tem muita gente morrendo de diabetes, a gente precisa fazer política pública para melhorar isso. Então, o que você informar lá na sua DO, isso vai para a Secretaria de Saúde e depois para o Ministério. Eles vão informar do que as pessoas estão morrendo e aí a gente consegue atuar fazendo prevenção disso aí, tá bom? Então, tem... Não é só falar que morreu para poder enterrar. E quem deve preencher a DO, gente? Médico, médico, assistente do paciente. Que testemunhou. E a pessoa que testemunhou... Como é que é isso aí, Ana Roberta? Se você atendeu a pessoa ou participou de... Por exemplo, o caso de uma pessoa que está... Você sabe que tem esse problema com o coração, você sabe dos problemas dela mesmo, né? E aí, quando ela, sei lá, morre de infarto, você já vinha cuidando dela, né? Esse tempo todo, então... E, claro, não teve nenhum sinal de violência ou algo do tipo, aí você pode fazer, né? Certo. Então, via de regra, a maioria das vezes é o médico. Não é obrigatório ser o médico. A gente vai ver daqui a pouco que tem alguns casos que não é o médico que preenche a DO, né? Então, assim, obrigatoriamente não é o médico. Mas, via de regra, é o médico. Tá bom? A maioria das vezes é. Vamos ver. Quando alguém te perguntar assim, inicialmente, isso, quem preenche a DO? Você pergunta sempre, depende, tá? Você vai se perguntar antes qual foi a causa do óbito. Se essa pessoa morreu de morte violenta, tem uma origem, tem um local para fazer esse preenchimento da DO. Se ela morreu de causa natural, aí depende de como é que foi essa morte de causa natural, aonde foi, a consequência, o local, tá bom? Vamos ver isso aqui. Então, se for de morte natural, natural antes, tá? Com assistência médica natural e que a pessoa recebeu assistência médica. Essa assistência médica pode ser hospitalar, pode ser ambulatorial, pode ser PSF. Professor, como é que é essa assistência aí? Hospitalar. Vamos dizer que o Pedro Fidelis tá lá de plantão no João Paulo II. E aí, um paciente que tá internado na enfermaria, na ala 2, vem a óbito. E aí, ele chama o Pedro, não é paciente dele, mas o Pedro tá de plantão lá pra poder fazer a DO do seu Francisco que morreu. E aí, o Pedro vai lá e verifica o prontuário dele, vê se a causa não foi violenta de fato. E aí, ele preenche a DO numa boa e manda a família enterrar. Manda, faz certidão, tudo, beleza? Manda pro cartório e pronto. Tá bom? Em alguns serviços, existe médico plantonista visitador que faz a DO. Então, às vezes, não é o médico da urgência. Às vezes, é o médico que passa a visita. Mas é o médico que tá de plantão. Então, é o médico daquele serviço que vai fazer a DO. Se estiver internado, estiver ali acompanhando. Tá bom? Causa não violenta. Ambulatorial, vamos dar um exemplo aqui que esse seu Francisco tava acompanhando de um câncer no Hospital de Amor. Certo? E aí, o Igor deu um atestado pra ele porque ele tava com CA de próstata. E aí, o Igor fez o documento pra ele falando que ele tava com CA de próstata. e aí, o seu Francisco tava acompanhando já ali com um ano já acompanhando ele e aí morreu em casa. Mas, o seu Francisco era acompanhado pelo Igor. Então, o Igor faz essa declaração de óbito. Tá bom? Ele fazia esse acompanhamento frequente a cada mês com o seu Francisco. Pode fazer. e aí, lá no PSF, outro seu Francisco tá acompanhando porque ele é cardiopata. Ele tá no PSF, ele tem pressão alta e ele acompanha com o Iago. Iago faz o acompanhamento dele lá, semanal quase. Vê a pressão, como é que ele tá e ele morreu em casa também. Só que o Iago conhece ele. é provável que tenha sido um infarto ali que um edema agudo de pulmão, o seu Francisco não era muito bom assim de tomar remédio. E, às vezes, piorou e o Iago, como acompanhava ele no seu PSF, podia fazer a sua DO. Aliás, deve fazer a sua DO. Tá bom? Isso de causa violenta. Então, esses casos são os casos com assistência médica. O médico tá... fazendo esse socorro. Oi, Davi. Não, sou eu. Iago. Oi, Iago. Desculpa. Se, no caso, o médico não estiver na cidade, outro pode ir no local? O médico acompanha ele? É, por exemplo, que viajou. De ambulatório? Pode, não tem problema. Outra pessoa pode... Outra pessoa que conhece o caso pode fazer. Tá bom? Agora, se ele não tinha assistência médica, aí tudo bem. Aí é outra coisa. A gente vai ver isso aqui agora. Mas tem que ser uma pessoa que conheça o caso ou não? Aí vai depender muito do médico. Se apresentou os documentos pra ele, pro médico. E o médico falou assim, não, foi isso mesmo que ele morreu, eu posso fazer. Aí ele vai fazer a DO, só não tem mistério. Aqui em Porto Velho, a gente tem uma equipe que faz isso, tem equipe de médicos que fazem esse atestado de óbito quando não tem médico ali frequente, não acompanha muito certo, e aí o pessoal liga e tem um serviço da prefeitura e esses médicos vão até na casa da pessoa e fazem a DO, se for de causa não violenta. É como se fosse só que eles não fazem o exame, eles não fazem a necrópsia. Entendeu? Oi? Mais uma dúvida. No caso de pacientes que tem acompanhamento frequente, por exemplo, aqui em Porto Velho, só que o cara vai a óbito numa viagem. A declaração de óbito é preenchida durante o local onde ele foi a óbito ou na sua cidade de origem? No local onde ele morreu, mas aí tem alguma pegadinha aí, que isso aí inclusive cai no Enad, concurso. Vamos dizer que essa viagem ele estava numa ambulância. Entendeu? A gente vai falar sobre isso depois. Vamos dizer que ele estava numa ambulância indo daqui de Vilhena até Porto Velho e morreu na viagem. Não é uma viagem de férias, mas é uma viagem que ele estava em tratamento médico. Se for viagem de férias, aí o médico que está lá cuidando dele lá em Florianópolis, sei lá onde ele está, ele vai fazer a DO dele. Vai fazer a DO lá. E aí a família vai colocar no avião se quiser enterrar aqui em Porto Velho em terra. Agora, quando é em ambulância, a gente tem que se perguntar se está com acompanhamento médico ou não. Se o médico está na ambulância ou se a ambulância foi sem médico e ele foi a óbito. A gente vai falar isso daqui a pouco, se der tempo hoje, mas eu acho que não. Mas vamos ver. Ô, professor. Oi. Você falou aí se não for uma viagem pessoal do paciente e aí você falou o médico dele que vai estar cuidando lá e se não tiver esse médico aí na cidade que ele vai estar indo. Ele está viajando ainda para fora do país. Aí ele chega lá em outro país, fica uns dias e morre. Mas ele não foi, não deu entrada em hospital nenhum, morreu em casa ou morreu em outro lugar. lá no outro país. Como que faz esse negócio? É, em outro país eu não vou saber dizer muito bem porque talvez as pessoas lá sejam diferentes daqui. Mas assim, se ele morreu em outro estado aqui do Brasil que não tem acompanhamento médico, que não tem médico lá, eles vão ter que fazer o quê? Aí seria como médico sem assistência médica. Seria paciente que foi a óbito sem assistência médica. Tá bom? Se a família quiser pagar para esse médico de Porto Velho ir lá fazer ela pode, mas não é o caso. Então aí entra em contato com os médicos que atestam isso aí, que seria do serviço de verificação de óbito. Tá bom? Você está em dúvida sobre a morte daquela pessoa. Ele entraria, mas nesse caso aqui, dúvida sobre a morte. O médico que está lá não conhece a pessoa. Ele fala, pô, não conheço. Seu Francisco morreu aqui. Ah, mas a família fala que ele é pertenso. Pô, mas não conheço, cara. Eu não sei. Eu não posso fazer. Aí ele manda para o SVO, e aí o SVO vai fazer esse exame do seu Francisco para ver se realmente foi infarto. Tá? Se foi um AVC, se foi um câncer. Verificar o que aconteceu com o seu Francisco mesmo. o médico não tem obrigação de fazer essa ADO se ele não conhece o caso. Agora, se ele não conhece, mas ele sabe que não foi morte violenta, e ele tem indícios ali que ele deu entrada no pronto-socorro e morreu lá no pronto-socorro na hora, aí ele tem a obrigação de fazer ADO. Pô, mas ele entrou aqui infartando. Eu fiz um eletro dele. Então, ele está sabendo do que ele morreu. Mesmo que ele não conheça a história do seu Francisco, ele tem noção que ele atendeu o seu Francisco e ele sabe do que o seu Francisco está falando. É muito do contexto, né, professor? Exato. Mas ficou claro, né? Ficou sim, professor. Valeu. Beleza. eu não entendi essa questão da ambulância com ou sem assistência médica. Não, isso aí eu não expliquei não, a gente vai falar daqui a pouco. Ah, tá. Tá? Então, gente, olha lá, morte natural com assistência médica, tá bom? Hospitalar, ambulatorial, PSF, e o médico faz ADO. Se o médico está em dúvida sobre a morte, sobre a causa da morte, ele manda para o SVO, tá ok? Aí o SVO vai verificar isso. Em Porto Velho, nós não temos SVO, temos pessoas que atestam a morte da pessoa. Muitas das vezes, a morte sai como causa desconhecida, tá? O médico avalia lá e não consegue chegar a nenhuma conclusão. O SVO, gente, ele, ele, obrigatoriamente, ele é composto por médicos patologistas, tá? Não são médicos clínicos, não são médicos registra, eles são médicos patologistas, porque eles vão tirar, vai fazer biópsia, fígado, baço, cérebro, vai fazer do coração, para poder ver qual foi a causa da morte daquela pessoa e tentar chegar a nenhum resultado, fazer exame, fazer tudo, tá bom? se Deus quiser, vai, vamos ter aqui em Porto Velho em breve, né, tem um projeto aí com um plano para construir ao lado do IML, com direção diferente, tudo diferente, e aí o município vai financiar isso com a ajuda do Estado, espero que dê certo. Pessoal que quer fazer residência aí de patologia, já fica a dica aí, vai ter concurso. E já tem, né, aqui, patologia no Hospital de Amor, né, o pessoal já faz aqui, residência. Então, com assistência médica, ficou claro aqui, tá bom? Agora tem a natural sem assistência médica, um exemplo da pessoa morreu em casa sem sinais de morte violenta, tá bom? Sem sinais de morte violenta. aí a família chegou lá e o cara tava morto. Tinha histórico de pressão alta, tinha tudo e tal, mas não acompanhava com nenhum médico. Aí a gente pensa assim, SVO, aqui em Porto Velho seria o SVO, porque o SVO aqui não faz o exame, certo? Mas se não tem dúvida ali, foi encontrada ali morta e não tem dúvida qual foi a causa da morte, o médico da saúde pública ele pode fazer essa DO, tá bom? O Iago que tá lá no seu PSF não acompanha aquele paciente, mas ele verificou os exames dele, verificou a ressonância, verificou que ele fazia uso de algum remédio, ele falou, não, aparentemente foi isso aqui mesmo, tá? Ele pode fazer a DO, tá? Se ele tiver em dúvida, bicho, não bate a história aqui dessa morte, não foi violenta, mas não bate a história aqui com essa doença, aí sim SVO, tá bom? Fora isso, o médico da saúde pública, ele tem que fazer essa DO sim, tá? Nem que seja de causa desconhecida, não tem SVO na cidade, tá? O Iago pegou lá o seu Francisco, morreu, não tem SVO na cidade, e ele é o médico lá que, que trabalha no PSF, mas chegou pra ele, a informação que o seu Francisco morreu. O Iago verificou que o seu Francisco não tem sinais de morte violenta, e aí verificou o histórico médico dele, viu que ele tinha alguma doença e tal, mas não justificava aquela morte, e aí o Iago escreve o que na DO? Ele vai preencher a DO, mas ele escreve o que? causa desconhecida? Causa desconhecida, tá bom? Causa desconhecida. Pra ficar melhor ainda, né, causa desconhecida não violenta, ok? O mestre? Vai ter na DO lá, causa da morte, desconhecida, não violenta. Fala, Lucas. Mas no caso, esse médico, no caso do Iago, nesse caso que o senhor falou, ele é obrigado ou não? Obrigado. Ou não? Obrigado. Se ele não quiser. Ah, ele pode ser preso. A família vai com o delegado falando que o médico se recusou a fazer o seu serviço. É a função dele, tá? É a função dele. Tranquilo, tranquilo. Se ele entrar no serviço público, se ele estiver em serviço público, se o Iago não for funcionário público, tiver só o seu consultório lá e chegar pedindo pra ele, aí ele pode cobrar, é uma consulta, tá? A gente vai falar isso daqui a pouco. Ele cobra pra fazer o exame, tá? Ele faz o exame todo, verifica se a pessoa tá morta ou não, vira do lado, vira do outro, vira de cabeça pra baixo, verificar se tem algum sinal de lesão corporal que possa ser de origem de morte violenta. Não tem, aí ele pode atestar desconhecida, não violenta, tá bom? Morte de causa desconhecida, não violenta. Professor? Oi? Se não tiver assistência médica e tiver assistência no local, tem que ser na cidade, aí eu posso caminhar? Aí sim. se tiver SVO na cidade e você não sabe qual foi a causa, aí você manda pro SVO. E se tiver na cidade próxima? Aí fica a seu critério, né? Se a cidade próxima for Candeias, é uma coisa, né? Agora, se for muito longe, imagina, Vilhena pra cá. Aqui não tem SVO, né? Tem esse fake, SVO. Fica difícil, né? Melhor fazer lá mesmo. não tem sinal de morte violenta. A família não tem interesse de saber, assim, qual foi a causa, entendeu? Você pode fazer lá mesmo, não tem nenhum medo, não. Pode fazer sem medo. E quando a família quer saber? Aí é problema deles. Aí você fala, não, tudo bem, vocês querem saber, então não posso fazer, tem que fazer a SVO. Escreve no seu prontuário e a família leva o corpo pra onde ela quiser, pra ela fazer o exame depois. E aí, é, é, só que vai ter que ser enterrado, né? Então, quando você morre, o seu corpo não é seu, o seu corpo é do Estado, não é da família, é do Estado, tá? Então, assim, você tem a posse do corpo, mas a obrigação, a, a, como se fosse porte-posse, né? A obrigação do corpo é do Estado, é dele. Então, o Estado, ele que tem que, que tomar as medidas sobre isso. Agora, o que pode acontecer é a família querer um exame mais específico. Ah, eu quero fazer, como já aconteceu, aqui inclusive, eu quero fazer um exame pra saber se morreu disso mesmo, eu tô suspeitando de erro médico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não tem como, vai mandar pro ML, o ML não faz esse tipo de exame e aqui não tem SVO. E aí, a família vai, vai contratar alguém particular pra fazer o exame no corpo e tal, pode, mas assim, eu nunca vi acontecer, tá? Professor, deixa eu ver se eu entendi, já que aqui não tem SVO, então, se eu tô suspeitando de alguma coisa, eu vou colocar morte indeterminada? porque... Morte desconhecida. Desconhecida. Ah, tá. Mesmo se eu estivesse suspeitando que não foi aquela causa da morte. Se você tá em dúvida, o cara é de pertenço, mas você acha que não foi infarto, que não foi nesse sentido, você pode colocar morte de causa desconhecida, não violenta. qual é a diferença de indeterminada para desconhecida? Foi até bom você tocar nesse assunto. É, eu acho que indeterminada é quando você chega a fazer o exame, a necrops, ou algo assim, e você não consegue chegar a uma conclusão, é isso? Exatamente. Indeterminada é quando você utilizou os meios todos para poder chegar em alguma causa e você mesmo assim não conseguiu saber qual foi, certo? Então, quando você não tem exames, não tem nada para fazer, você coloca de causa desconhecida. Agora, se o SVO foi para o SVO, o SVO fez biópsia de tudo, fez bioquímica de tudo, fez exames para droga de tudo, e mesmo assim ele não chegou a nenhuma causa, ele coloca de causa indeterminada, mas aí é quando você faz todos os exames. Beleza? Dúvida, gente, até aqui? Professor, tem diferença de causa desconhecida e causa suspeita? Porque a causa suspeita iria para o IML, né? Então, por exemplo, uma causa suspeita de envenenamento não é violento, eu acredito, mas aí se encaixaria para o SVO um envenenamento? Não. Se for veneno, é causa violenta, sim. A gente tem que pensar assim, se for veneno, ou é suicídio, ou é acidente, ou é homicídio. Não pode ser nenhum, não pode ser nenhum diferente desses três. pode ser acidental, certo? Veneno, é comum até. Pode ser suicídio, que é mais comum ainda, e pode ser homicídio, que não é tão comum assim. Mas, se for veneno, se for causa externa, por isso que é causas externas, que não é causa de dentro do corpo, porque a pessoa morreu. Ela morreu de uma causa externa. Então, se for externa, é IML sempre. Se for veneno, não é IML, tá? Então, a gente pode falar que uma causa violenta é sempre uma causa externa. Isso, causa externa. Agora, só para responder a tua pergunta que tu falou de morte suspeita, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Suspeita de morte violenta. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Tu, Anny? Beleza, professor. Beleza? Quem ia perguntar de novo? Professor, e aquelas situações que tem pessoas que sofrem acidente em viagem, assim, na direção? Aí, às vezes, que tem suspeita que ela teve uma morte súbita, alguma coisa do tipo, um infarto. Aí, como que faz? Se ela morreu dirigindo, tá falando? Isso. É complicado, viu, Amar? Porque, assim, ela morreu porque bateu ou bateu porque morreu? Né? Essa é a pergunta de um milhão. É... Eu fiz um caso que o cara tava de moto e aí ele tava na garupa da moto. Ligou pra um colega dele antes, né? Lógico. E falou que não tava bem. queria ir no médico. E aí, o colega dele foi lá buscá-lo e aí subiu na moto e aí foi indo pro hospital. Isso aqui em Porto Velho. E aí, no meio do caminho, ele parou no semáforo e falou, cara, não tô bem. Aí, ele virou da moto assim e caiu. pum, pum. Aí bateu a cabeça no meio fio. Aí ficaram na dúvida. Putz, ele morreu porque caiu ou caiu porque morreu? Entendeu? E aí, mandaram pro ML, de maneira correta até, né? Nesse caso aí, não dava pra saber, né? E aí, o ML, no caso eu, a gente abriu o crânio e tinha um aneurisma de aorta. De aorta, aneurisma de... Qual era a artéria, cara? Agora eu não lembro. A aneurisma de aorta é outro caso. Teve um aneurisma de... Eu não lembro agora qual era a artéria. Não sei se era carótica, não lembro agora. Interna? Não lembro. Enfim, ele tinha um aneurisma roto. E aí, esse aneurisma roto foi o que causou a morte dele. Então, ele rompeu e caiu. E aí, esse trauma que ele teve na cabeça não foi a origem da morte dele. Foi, na verdade, a consequência da morte. E assim, é um exame difícil. É por isso que o SVO vai ser construído em anexo ao ML. Porque esses casos, se eu estou lá fazendo o exame e eu abri o crânio do cara e eu verifico que é uma causa natural, eu interrompo. Eu falo, opa, SVO. Coloca na marca e segue para o SVO para ele continuar o exame. Eu faço o meu laudo dizendo que é de causa natural e o SVO faz o exame dele identificando de maneira, inclusive, melhor do que o ML. Professor, em um caso, só um pouquinho, mano, rapidinho. Os casos de viagem, nesse caso que você perguntou de fato, a gente precisa fazer o exame. Não tem como eu responder sem o exame. Então, tem casos que a pessoa morreu e aí se acidentou porque já estava sem direção, certo? Aí tem que analisar se existem sinais de morte antes, aí seria SVO junto com a ML, certo? E aí o contrário também é verdadeiro, que é mais frequente, que a pessoa bater e morrer do acidente, tá bom? Se for acidente, é ML. Se não for acidente, aí é SVO nesses casos. Fala, Luana. Professor, e em caso, vamos supor, o paciente ele veio ao óbito no hospital, né? E a família desconfia, vamos supor, de um erro médico, daí quer mandar para o IML para averiguar a situação, para ver se foi isso mesmo. Ela consegue? Ela tem direito a isso? Ou não? Só vai realmente em casos de morte violenta ou quando não se sabe a causa da morte e tal? Ela consegue, só que não é a maneira correta, tá? Ela consegue, eu falo consegue porque já conseguiu, aconteceu isso aqui em Portugal. Bom, eu já fiquei sabendo de um caso, só que estudando agora, eu vi que assim, não está na literatura isso não, né? Não, não está por quê? Em primeiro lugar, se ela morreu em um hospital de causa não violenta, já nunca é no IML. Seria talvez, se a família quiser, SVO, ok? Então, daí a gente já tira. Dois, a família queria investigar erro médico. O IML investiga erro médico? Isso aí é competência de quem? CRM, né? O cremero que investiga se teve negligência, imprudência ou imperícia, tá bom? Então, o cremero que investiga isso. É porque o caso que eu fiquei sabendo era que a pessoa, na certidão de óbito dela, né? A declaração estava dizendo que ela morreu de tal coisa, mas a família se confiava que tinha sido de outra coisa. Daí, eles queriam ter certeza, né? Do que realmente tinha sido. Aí, parece que foi levado para o IML, enfim. aí, eu queria saber se é assim. Não é assim, aconteceu, é, aconteceu, mas não é assim, não é correto. Por quê? Mas e se a família quiser? Ela tem direito, não tem, profe. E quem que iria lá, vamos por verificar, se a pessoa morreu mesmo disso? Na verdade, ela não tem, isso aí, quem vai escolher isso aí vai ser o delegado, entendeu? Porque o delegado que manda o corpo para o IML, certo? Se a família chegou lá e foi suspeita de erro médico, o delegado não tem obrigação de mandar o exame ao IML, não. O IML tem obrigação de fazer se o delegado mandar, aí ok. Agora, se o delegado não tem obrigação de fazer. Se a família quiser contratar um outro médico particular para fazer uma análise no corpo, ela até pode, entendeu? Só que isso aí deveria ser do SVO. E não do IML. Seria que ser um médico legista, né? Que tenha familiaridade com isso, porque vamos pegar um... Ah, não sei, enfim, é muito... Depende, né? Depende da causa da morte, né? Se for uma coisa assim muito específica, se for uma coisa neurológica, talvez um neurocirurgião, se for uma coisa cardíaca, um cirurgião cardíaco, entendeu? Não sei, depende do caso. Não, tudo bem, beleza. Obrigada. Tá? Por nada. Ô, mestre... com assistência e sem assistência, Lucas. Mas esse caso aí, no caso aqui em Porto Velho, que não tem esse SVO, a família poderia contratar, por exemplo, um patologista e aí levar para o IML? Ou faria lá no hospital mesmo? Não, teria que fazer isso tudo lá. Teria que fazer isso tudo lá. Lá no hospital? No hospital, no hospital, é, porque o IML não é IML, não tem nem que receber isso aí, nem se envolve isso aí. Nesse caso aí, que aconteceu aqui em Porto Velho, o laudo saiu prejudicado, entendeu? Foi feita a descrição que tinha cirurgia de tal, foi cirurgia disso, 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 e na discussão falou que esses casos de imperícia, imprudência e negligência são verificados, são abarcados pelo Conselho Regional de Medicina e não pelo IML porque não tem qualquer indício de morte violenta. É porque também, professor, se acontecesse isso, atrasaria, né, a verificação dos outros óbitos, né, que foram por morte violenta, então, sei lá, seria pior ainda, se já demora. Normalmente, mas não. É, o IML é de causa penal, né, é infração penal de crime, né, na teoria, não teria crime de uma cirurgia, de uma parotomia, né, poderia ter um erro, ok, mas não é crime, não é infração penal, tá bom? Vamos ver. Natural violenta, se for violenta, gente, é o quê? IML, né, isso aí tá claro, coloquei mais outros IML aqui pra poder ficar mais claro ainda. E aí, a gente entra naquele que a gente perguntou aqui, da morte suspeita, tá, a Mabre perguntou sobre isso, morte suspeita, o que é morte suspeita, gente? Não é que a gente tá desconfiando que teve alguma coisa que rompeu a vida daquela pessoa, tipo assim, algo não natural, né, que não foi consequência de uma doença, que foi alguém que causou. É, algo de errado não está certo. Alguma morte por voz externa. Exato. Mas aí, a gente tá definido que morte violenta é o quê? suicídio, homicídio e acidente, né? Esses três. Morte violenta. Isso aí, se for isso aí, é IML, fechou. Como é que você, alguém me dá um exemplo aí de uma morte suspeita, como é que seria? Uma pessoa tava lá no sítio, uma mulher e um homem, um casal. Aí o cara morre, ela deu veneno pro cara e ele morre do nada. Aí ela leva, ai, 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 meu marido morreu, que não sei o quê, contou toda aquela história, aquela farsa, né? E o médico vai ficar meio assim, né? Pela atitude da mulher, dá pra desconfiar. Ele vai ter uma intuição lá, sei lá, aí ele vai ter suspeita. Se for de veneno, vai deixar sinais no corpo, né? Vai deixar outros achados e o médico lá do posto de saúde, do plano de atendimento, fala, opa, peraí, isso aqui tá estranho, cara. Não parece ser de causa natural, certo? E aí ele pode desconfiar. Só que tem outros casos de morte suspeita que a circunstância deixa suspeita. O cara achava... Pessoal. Oi, o cara achava dentro do carro. Oi, o cara achava dentro do carro. Oi? Casos de suicídio, alguns, né? Que são... Eles são investigados como morte suspeita até que se prove o contrário, né? É. Não, mas se for encontrado pendurado numa corda ou qualquer outro tipo, a gente não suspeita de morte violenta. A gente suspeita, na verdade, de origem homicida ou suicida. Mas a morte violenta meio que tá clara. Nesse caso, é suspeita de morte violenta. Esse que é a chave, tá bom? A gente não suspeita da morte. A gente suspeita se foi violento ou não. O cara que... Professor, as mortes deviam a queda. Acho que também a gente não sabe se foi uma... A pessoa mesmo caiu ou se foi empurrada, por exemplo. Mas aí seria violenta já, entendeu? Já seria violenta porque a causa da morte foi a queda. A gente só precisa descobrir depois se foi acidente ou se foi homicídio. Ô, professor... Entendeu? Essa questão de morte suspeita entraria, como o senhor falou, em relação à circunstância. A pessoa chega toda com uma história lá falando que a... Sei lá, o esposo acabou de morrer. Mas, pelos sinais, você vê que já se passaram, sei lá, de oito, dez horas. Então, isso se enquadraria? Se enquadraria. Se enquadraria. Que foi o exemplo que eu dei, inclusive, da criança no Cosme. Lembra que eu falei dessa criança? Que a mãe disse que a criança tinha morrido há pouco tempo. Sim, a doce, né? Quando ela examinou, já estava rígida, né? Estava com rigidez completa. Então, aí, a médica fez certinho. Falou, opa, peraí. Essa história não está batendo, não. Isso aqui está muito suspeito. Aí, mandou o PML para o PML fazer o exame. Tinha sinais de asfixia, se não me engano, até, na criança. Então, assim, é suspeito. Outro caso. O cara foi achado no chão da casa dele, lá, morto, e a porta da frente estava arrombada. Opa, a polícia foi chamada. Falou, pô, está estranho isso aqui, cara. Não tem nenhum sinal de morte violenta. A porta está arrombada. Está certo que ele era doente, mas, pô, está estranho. Manda para o PML também. Então, gente, olha aqui, ó. A minha cachorra, eu encontrei ela com um saco de cavão que tinha aqui, desse jeito. Existe uma certa suspeita, né, que essa cachorra pegou esse cavão. Então, assim, a circunstância vai fazer o caso. Um casal de namorados que é encontrado, pelado, no... num carro. De um carro. Os dois moradores. Entendeu? Pô, aparentemente não tem sinal de violência, mas será que aconteceu alguma coisa? Entendeu? Então, assim, alguma coisa que desperte o interesse ou a hipótese de ser violenta, tá? Não é para saber se foi suicídio, acidente ou homicídio. Isso aí é quando a gente já sabe que foi violenta. A gente vai só descobrir qual foi o meio, tá? Mas a gente quer saber, na verdade, se foi violenta ou não foi violenta. Então, se alguém chegar no posto de saúde com você lá, com uma história estranha, você vê uma rigidez, você vê uma equimose, fala, pô, essa equimose aqui tá estranha, cara. Isso aqui, será que essa equimose foi suficiente para matar? Tá estranha isso aqui, tá estranha, tá suspeito. E aí você pode fazer a solicitação para o ML fazer, tá? Agora, assim, se você é um idoso, se tem toda a história, aconteceu aquilo tudo, aí você pode fazer a DO, se você tiver elementos para responder ou então colocar causa desconhecida não violenta se não tiver nenhum sinal de lesão corporal ao exame externo, tá? Só que pode acontecer você saber que a morte foi violenta ou suspeita e não ter e ML no local. E aí? Quem é que preenche essa DO? O juiz vai determinar alguém, um médico, para fazer isso. Um médico ou dois, Tônia? Dois. Dois. Dois médicos. Assim como o médico que faz o laudo, lembra lá no começo do ano? A DOC. A DOC. e aí o juiz também vai determinar que eles façam o exame e a DO ela é uma consequência do exame, né? Você quando vai numa consulta e você precisa de um atestado médico, a consulta ela é particular e aí você paga a sua consulta particular, o atestado médico ele é consequência daquela consulta. Você não precisa pagar por esse atestado médico. Você paga pela consulta e o atestado é consequência. Nesse caso aqui é uma analogia. Você faz o exame pericial, certo? O juiz nomeou, o delegado nomeou e aí a declaração de óbito é uma consequência. Faz parte do seu exame você preencher essa DO também. Dois médicos. Mas eu vi que, por exemplo, o médico não pode cobrar pela DO, porém ele pode cobrar pelo exame, mas se a DO é consequência do exame não faz sentido dizer que ele não pode cobrar a DO. Faz sentido, porque vamos pensar nesse mesmo exemplo que eu dei. Se eu vou no médico e a minha consulta é 500 reais, certo? Eu fui no cirurgião plástico para tirar uma verruga e aí ele tirou uma verruga do meu cotovelo, vamos dizer, foi lá e tirou 500 reais consulta. Aí eu falo, doutor, eu preciso de um atestado de hoje para poder comprovar que eu vim aqui. Ele fala, opa, a minha consulta é 500, o atestado é 250. Ele não pode cobrar. Faz parte da consulta fazer o atestado e assim é a mesma coisa do atestado de óbito. Você não pode cobrar pelo atestado em si, você pode cobrar pela consulta. Ok? Sim, entendi. Isso aí é colocado lá, por quê? Porque existia uma época de pessoas que faziam, que cobravam atestado de óbito e só faziam isso, na verdade. A pessoa morria, o cara mandava o nome, ele fazia o documento, a pessoa morria e ele mandava lá. Nem via pessoas vezes. Então, assim, ele cobrava o atestado de fato e não a consulta em si. Morte natural e violenta a gente viu. Beleza. E se for morte fetal? Quem é que faz a DO? Os médicos que prestaram assistência para a mãe, né? Eles que viram tudo como aconteceu, então eles que têm que fazer isso, a DO? Exatamente. Se for aborto, gente, vamos relembrar o conceito aqui. Menos de 20 semanas, menos de 500 gramas e menos de 25 centímetros. Isso aí é considerado aborto, tá? Se isso aí é considerado aborto, teoricamente a criança não nasceu, né? Ela não chegou a ter vida. Então, nesses casos... Ela não vai precisar, né? É facultativo. é facultativo. Não é... Não desobriga o médico a fazer, mas ele não obriga também, tá? Ah, você pensa assim, por que colocaram isso aí facultativo? Gente, vamos pensar aqui. A mulher teve uma gestação aí de 20 semanas, comprou todas as roupinhas para o filho dela, menos de 20 semanas e a criança morreu. o feto morreu. E aí ela tem um apego pelo feto. É legítimo, é justo. E ela quer enterrar o feto. Para ela enterrar, ela precisa do quê? Certidão de óbito. Declaração de óbito. Da certidão de óbito. Da declaração de óbito. Então, gente, não vai cair sua mão, não vai ser errado, não é crime, se você quiser fazer, você faz, não tem nenhum impedimento, não. Se a mãe quiser enterrar, quer poder fazer um velório, quer fazer tudo, você faz, não tem problema. Mas não é obrigado. Você explica para a mãe, não é obrigado. Ele vai como se fosse lixo hospitalar. Olha só, olha o que você vai falar com a mãe, imagina. Certo? Então, assim, se a mãe não quiser fazer velório, não quiser fazer nada, você não é obrigado a fazer ADO, tá? Então, você explica para a mãe que vai para a coleta de resíduos biológicos, tá? E pronto. Fechou o assunto. Tá? Quando vai com a gravidez duas semanas, é mais fácil, né? Que tá aquele negócio aí pequenininho. Agora, quando é com 19 semanas, certo? Oi? E aí, no caso, então, se a mãe não quiser e tal, e não for realizada ADO, então, isso vai ser só registrado pelo prontuário, né? Só o prontuário. Só o prontuário, né? Ah, sim. Lembrando, Letícia, que para você fazer a certidão de óbito, você tem que fazer a certidão de nascimento. Então, tem que fazer declaração de nascido vivo, certidão de nascimento, declaração de óbito e certidão de óbito, ok? Tem que nascer para depois morrer, tá? Peraí, professor, não entendi, não. Mas, peraí, ela tivesse sido um nato morto. Isso que eu ia falar. Pois é, não é obrigatório, mas se a mãe quiser, tem que fazer esse trâmite. Você coloca que é nato morto, declaração de nascido vivo tem lá, nato morto, e aí vão fazer a certidão no cartório para depois ele morrer. tá? Não tem como a pessoa morrer se ela não tiver nascido. Tá bom? Ah, tá. Porque no caso, na... Fala, Amanda. No caso, na certidão de nascido vivo, na declaração de nascido vivo, vai ter a opção nato morto. Então, é essa a opção que a gente vai colocar. A gente não vai falar que nasce, que viveu, né? Não, vai ter essa opção. Fala, Amanda. Era a mesma coisa da Máblia. Eu queria saber se na certidão de nascimento tinha, ou na declaração... Na declaração tem. Tem essas opções para você preencher lá. Agora, tem uma exceção. Mesmo que ela tenha menos de 20 semanas, mesmo que ela tenha menos de 500 gramas e menos de 25 centímetros, você é obrigado a preencher a DO. Qual é essa exceção? eu vou chutar. Quando isso é resultante de alguma coisa violenta? Não. Quando a criança respirou. Se ela respirou, mesmo abaixo de 20 semanas, abaixo de 500 gramas, abaixo de 25 centímetros, não é aborto. Ele teve vida, ele respirou. Então, se ele respirou, você é obrigado a fazer a DO. Obrigado, gente. Obrigado. Nesses casos. Tá? O médico vai saber como? O mesmo professor que ele respirou? Porque, às vezes, foi tudo tão rápido, né? É, pois é. Pois é. Isso aí acontece mesmo. Ele pode ficar na dúvida. Tá? Na dúvida faz, né? Na dúvida. Se é facultativo um e o outro é obrigatório, você está em dúvida, melhor fazer. Mas, assim, se fosse para o serviço do OML, o OML teria como fazer aqueles testes que a gente já viu na aula passada para verificar se a criança respirou ou não. e aí, talvez o médico lá na urgência, lá no CO, o GO, talvez não consiga ver isso aí muito bem. Certo? Mas aí, na dúvida, ele pode fazer. Não tem problema, não. Ok? E aí, em locais sem médico? Alguém tinha perguntado isso. Eu não lembro quem foi. Alguém perguntou em locais que não tem médico. como é que faz? Aí, pessoal, vai ser designado, acredito no delegado, aquelas pessoas que têm ensino superior, por exemplo, se tem um biólogo, como não tem médico, se aproxima bastante, o biólogo, que ele vai ter uma compreensão melhor, às vezes, por exemplo, de um professor de matemática. Ou vai assim, tem que ser duas pessoas que têm ensino superior completo, para poder fazer, né? Identificar que a pessoa morreu. Ok. Esse caso que você está citando, Abelie, ele é isso mesmo, mas isso aí é para morte violenta, que aí o delegado vai nomear essas duas pessoas para fazer a perícia e aí vai fazer a DO depois. Nesse caso aqui, não foi violenta. Ah, vai para a localidade mais próxima onde tem outro médico, por exemplo. Se foi em Jaru, não tem médico em Jaru, então ele vai para Ariquemes. E tem médico em Ariquemes, em Jaruquemes, não é? E se for numa região que não tem médico nos próximos 500 quilômetros? O que pode acontecer, né? Ele manda foto por WhatsApp, professor. Mais uma chamada de vídeo, né? Amabri, isso que tu falou do laudo, ele se aplica aqui também, mas não precisa ser duas pessoas de conhecimento, por exemplo, da área de biologia, nesse caso tudo. Nesse caso aqui, para fazer os laudos de morte violenta, sim, é isso mesmo. Nesse caso aqui, tem uma lei, essa lei aí, 6.015, de 73, é sobre o registro de óbitos, registro de nascimento, de óbitos e tudo. E aí ela fala que duas pessoas que comprovem que ela morreu, ou seja, que a teste que ela morreu são suficientes para assinar a DO. Então, às vezes, não sabe nem qual foi a causa, não sabe o que aconteceu e escreve lá, desconhecida, certo? E duas pessoas assinam. Ah, o vizinho dele do sítio e o outro vizinho da frente do sítio viu que ele estava morto lá. São pessoas suficientes para poder assinar lá o documento e comprovar que ele morreu, tá? E aí manda para o cartório e o cartório faz a certidão de óbito. Ah, professor, mas às vezes pode ocultar uma morte violenta. Pode. Não vou mentir, isso aí pode acontecer mesmo. Se o cara morreu de morte violenta, alguém matou ele, duas pessoas assinando lá, dizendo que ele morreu, ok, tá bom? Mas aí se tiver família e tiver outras pessoas podem fazer ocorrência policial, chamar delegado, chamar aquilo tudo, tá? Mas tem essa lei aí, ó, quando o assentamento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico e de duas pessoas qualificadas, assinarão com que fizer a declaração. Duas testemunhas que tiverem assistido o falecimento ou o funeral podem atestar esse óbito, tá ok? No local lá que não tem médico, a pessoa morreu, na prática ela pode estar enterrada ou não, tá? Nesse caso aqui está falando de enterrada ou que não teve esse seu assentamento. Duas pessoas assinam a D.O. lá falando que fulano morreu e pronto. E aí acabou o assunto, tá bom? Morte violenta não, tá, gente? Morte violenta, IML, sim. ou perito nomeado. Alguém falou alguma coisa? Professor, o que é esse assentamento? Assentamento é a inscrição dele no cartório, é no livro lá, Assentamento que morreu. O assentamento. E aí, gente, como é que acontece, por exemplo, Ana Flávia, Ana Flávia está aí? Oi. Luziane, o teu microfone está ligado, tá? Só para te informar aí, para tu não falar nada no meio aqui da aula. Desculpa. Sem problema. Ana Flávia, o que acontece, por exemplo, naqueles casos lá de Mariana várias pessoas morreram e os corpos não foram achados, né? Teve gente que não foi achado nenhum corpo. E aí, tu tem alguma ideia de como é que faz? Professor, será que eles não dão já como morto? É, dão como morto. Não está errado, não. Mas aí, como é que é esse trâmite, gente? Tem essa lei. Mas, professor, não dá como desaparecer? Então, essa mesma lei, 6.015, no seu outro artigo, fala isso aí, nos casos de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto, ou qualquer outra coisa de acidente de natureza, assim, ela é dada como desaparecida. E aí, tem um tempo, tá? Quando ela é de acidente disso aí, ela dá um tempo. E aí, dá esse tempo, porque eu não lembro quanto que é, e aí o juiz determina que foi morte presumida mesmo, ocorreu a morte. Manda direto para o cartório e o cartório vai fazer a certidão de óbito, tá? agora se a pessoa sumiu, eu estou aqui hoje em casa, amanhã eu sumo, pum, e não tem histórico de violência, de nada, nem de naufrágio, incêndio, nada disso. Aí eu tenho o mesmo tempo. Aliás, é a mesma dinâmica, só que o tempo é maior, até eu aparecer. Aí vão reclamar que eu sumi, que eu desapareci, eu posso ser dado como morto. Aí, ok. Mas o trâmite é o mesmo, o juiz autoriza, manda para o cartório, o cartório faz a certidão de óbito. O médico não precisa fazer a DO, nesse caso, é direto com o juiz, ok? Ô, professor, no caso daquela lei antes lá, que duas pessoas podem atestar o ADO ou atestado de morte? ADO, nesse caso é ADO. Duas pessoas vão assinar a declaração de óbito. Eles vão preencher lá? Vão preencher, vou mostrar lá embaixo que tem um espaço para duas pessoas testemunhas assinarem. Vou mostrar aqui já já. Beleza. Aí, gente, a lei, é importante essa lei, tá? Depois vocês dão uma lida nela aqui, 6015, de 73, na parte de óbito, no seu capítulo 9, tem acho que 12 artigos, não sei, é pouca coisa, falando sobre as coisas da morte lá, tá? O que que o médico não deve fazer na ADO? Parece mentira, mas a gente precisa explicar. Assinar qualquer documento em branco, né, gente? Você não pode assinar nenhum documento em branco, pelo amor de Deus. E a ADO, pior ainda. E a ADO, se você assinar, você, alguém colocar um nome de outra pessoa lá, você pode estar matando alguém, certo? No AML, aqui de Porto Velho, um irmão, que era muito parecido com o irmão dele, com outro irmão, no caso, ele fez a troca de documentos. O irmão morreu, e aí ele foi lá e colocou o documento dele, da pessoa que estava viva, do irmão vivo, para ser dado como morto. E ele assumiria a identidade do irmão que, na verdade, tinha morrido. O cara fez isso. Por quê? Porque ele estava sendo procurado, ele estava com dívida, ele estava com pensão, um monte de coisa de dívida, e aí, se ele morrer, tudo some e acaba. Então, ele fez isso. Ele fez a troca dos documentos, era um irmão parecido com o outro, certo? O médico fez a declaração de óbito, e aí, fez a certidão de óbito, foi enterrado. E, meses depois, a gente descobriu, porque a gente faz a coleta da impressão digital, que, na verdade, a impressão digital não chocava com fulano, chocava com o irmão de fulano. Entendeu? Então, assim, além de responder pela falsidade ideológica, agora ele vai assumir de novo todas as dívidas que ele já tinha antes. Então, é crime, não poderia fazer isso. Então, todo documento, toda declaração de óbito que você for assinar, você solicita o documento da pessoa, da família, você solicita o documento de quem morreu, RG, CNH, seja qual for esse documento para você comprovar que ela está realmente morta, ok? E aí, esse documento você consegue mensurar se ela está falando a verdade ou não. Por quê? Se ela não tiver nenhum documento, como é que ela faz? Ah, morreu fulano, mas eu sei que é fulano, só que os documentos dele a gente não achou, ou roubaram, ou perdeu, mas eu sei que é fulano de tal aqui. O que é que tem que fazer? Vocês podem preencher a Crista na Família? Ah, então tá bom, vou preencher aqui porque eu confio em vocês. Não, de jeito nenhum. E aí, como é que faz? Ah, procura saber onde essa pessoa nasceu, que provavelmente tem que ter no cartório registrado alguma coisa. Acho que é isso, já que os próprios pais, os parentes vão falar que não tem documento, que perdeu o documento. Mas tem uma via que fica no cartório onde essa pessoa nasceu. Então, através do juízo, de alguém, vai determinar que esse documento chegue até o médico, né? É uma boa hipótese, é uma boa hipótese, mas a gente tem que pensar o seguinte, quando esse documento chegar, ele vai chegar sem foto, né? Uma testinha de nascimento não tem foto. E vamos dizer que essa pessoa nasceu lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul e morreu aqui em Porto Velho. Imagina o tamanho da demora que vai ser para ela ir até lá, a família solicitar do cartório ou do juiz, emitir esse documento, voltar para cá até a gente fazer isso tudo, o corpo está com 20 dias de óbito já e aí não foi enterrado ainda. Imagina. Fazer a papiloscopia também demora? Isso aí a gente faz em todos, mas aí demora aí um mês, um mês e meio para poder ficar pronto. Nesses casos, gente, sempre que o corpo não tem identificação, eu não estou falando desses casos indigentes. É, também, mas estou falando assim, existem dois tipos, tem os indigentes, morador de rua, que ninguém sabe nem o nome, sabe nem quem é, sabe nada, não tem família e aí lá você coloca não identificado o nome dele e enterra, pode enterrar, faz a DO assim, faz a coleta digital, nesse caso é o ML que faz, tá? O ML que vai fazer isso e aí a gente consegue enterrar o corpo. Agora, nos casos que a família chega com o documento, não chega com o documento, mas fala que é fulano, eu sei que é fulano, fulano de tal, 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 tal. Aí, nesses casos, você vai ter que pedir para a família fazer um auto de reconhecimento na delegacia, eles vão na delegacia, vão informar para o delegado, vai digitar lá, dizendo que fulano de tal, idade tal, CPF tal, morreu no dia tal, na hora tal, de causa natural, não é violenta, sei lá. E aí eles, as famílias, no caso, declaram que é realmente aquela pessoa. Então, em posse desse documento, o médico faz a DO informando o nome que está ali. Se depois, fez a digital, fez tudo, a gente descobriu que não era ele, a família que vai responder. A família vai responder por falsidade ideológica, vai se passando para outra pessoa, tá bom? Então, aí o médico fica livre disso. Mas sempre solicitar documento, gente, sempre. Dois, aí, ó. Preencher a DO sem pessoalmente examinar o corpo. O doutor Alexandre Leite, médico neurocirurgião, ele é médico legista também lá no IML. E havia um tempo que os médicos faziam a DO e faziam o exame, no caso, por fora. Como eu falei agora há pouco, a família contratava, morria em casa, morria sei lá onde, não tinha muito médico na cidade, interior também assim, e a família pagava para o médico ir lá fazer o exame e fazer a declaração de óbito. Certa vez, o doutor Alexandre foi chamado para poder fazer uma declaração de óbito, fazer o exame. E aí, chegou na casa da pessoa, estava tendo um velório, inclusive, já. E aí, a pessoa estava no caixão lá, de terno todo, e ele falou, ó, eu preciso examinar essa pessoa, preciso que ela tire a roupa. O pessoal, não, que isso, a pessoa já está aqui no velório, já está com o terno, tudo e tal, não vamos fazer isso, não. Ele falou, tá bom, então eu vou embora. Ele falou, não, tá, vamos tirar, então, aí levaram para o quarto, tiraram a roupa dele, aí ele olhou na frente, não tinha nada, olhou as pernas, tudo, axila, boca, tudo. Quando virou de costas, o cara tinha uma facada nas costas, tinha uma marca de faca. Então, era morte violenta, foi um homicídio, homicídio e aí alguém queria encobrir esse homicídio, né? Alguém queria dizer que tinha sido de morte natural. E aí ele falou, esse caso aqui é do ML, não vou fazer a DO e eu vou mandar para o ML, para o ML emitir o seu laudo, né? O delegado, na verdade, que encaminhou. Então, gente, examine o corpo sempre. Nem acredite na história assim, não, mas todo mundo conhece ele, ele morreu de infarto. Não, foi uma convulsão, todo mundo viu. Gente, tá bom. Quem vai assinar o documento não vai ser todo mundo, vai ser você. Então, tira a roupa da pessoa toda. Chama o técnico, chama a enfermeira, pede ajuda lá, tira a roupa toda e examina. Olha o corpo todo, vê se tem algum sinal de morte violenta, de que foi consequência daquilo, ok? Ah, professor, tinha um arranhado no cotovelo ali, cicatrizado já, inclusive já. Não, gente, aí não, Uma coisa assim que seja causa de morte, não simplesmente um arranhado, assim, coisa simples, não. Três, não pode o médico, quando preencher a EO, utilizar os termos vagos, né? Parada cardiorrespiratória, por exemplo, falência múltipla de órgãos, parada cardíaca. Deixa eu perguntar aqui, que todo mundo que morre vai ter uma parada cardiorrespiratória, não vai? A parada cardiorrespiratória foi a causa da morte ou foi a consequência da morte? Nesse caso, é a consequência, né? Quando morre, vai parar o coração e vai parar de respirar. Então, esse termo não é utilizado, ele tem que ser abolido, tá bom? Falência múltipla de órgãos, os órgãos vão entrar em falência, certo? Mas não quer dizer que foi a causa do óbito, tá bom? Tem que colocar a causa da doença. Professor, eu já ouvi falar, não sei onde, que quando a gente não sabe a causa, a gente coloca isso, falência de múltiplos órgãos. Não, não pode. É melhor colocar de causa desconhecida, tá? Agora, se você tem um tipo de doença da pessoa, aí você examina, você olha, você pensa lá, o que você pode colocar para chegar naquele resultado. A gente vai ver alguns exemplos aqui depois. olha aí, Tuani, que você tinha perguntado de cobrar. Não pode mesmo, cobrar pela emissão da DO. Aí tem uma nota, isso é do manual do Ministério da Saúde. O ato médico de examinar e atestar aquele óbito ali, ele pode ser cobrado, tá? Desde que se traste de paciente particular, particular, tá bom? Porque diferente, como eu expliquei lá mais cedo, você estiver no SUS e chegar alguém para poder morto ali ou que você tem que acompanhar, aí é obrigação sua fazer aquela DO. Agora, se você não é médico do SUS, não é médico de nenhuma rede, aí não, você pode cobrar para fazer essa DO, assim, que não é a DO em si, no caso, você cobra pelo exame. Ah, professor, quanto que se cobra para examinar o corpo? Você que sabe, gente, você que escolhe o valor, quer cobrar R$1.000, R$2.000, R$4.000, você que sabe, tem gente que cobra o preço de uma consulta, R$300, R$400, e vocês que escolhem, tá? Então, gente, aí o que não pode fazer? Parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos, isso aí são termos que a gente não pode falar, tá? Essa aqui é a DO, a gente tem aqui um exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, então a gente tem aqui tipo de óbito, fetal ou não fetal, tá? A data do óbito, é importante colocar a data e a hora do óbito, o nome da pessoa que morreu, o nome do pai e o nome da mãe, naturalidade da pessoa, é importante você colocar também, aqui você coloca porto velho barra R.O., por exemplo, tá? Se for de Paraná, a pessoa que morreu, coloca lá, é por isso que é importante o documento para você comprovar isso também. Data de nascimento da pessoa, idade, estado civil, escolaridade, sexo, masculino e feminino aqui, cor da pele, raça, aí esse item aqui, observe que ele está por tópicos, tópico 1, 2, 3, 4, 5, vai até 8, 9, não lembro agora, ocorrência policial, ocorrência onde a pessoa morreu, e aqui em cima tem o endereço, aqui o endereço da residência, você preenche tudo, e aqui é a ocorrência da morte, se for em via pública, você coloca via pública o endereço, se for no hospital, coloca o endereço do hospital, e aqui, estabelecimento, hospital João Paulo II, um exemplo, tá bom? Unidade de saúde, fulano de tal, UBS, fulano, então você escolhe, morreu em casa, domicílio, repete o endereço daqui, tá? No item 5 aqui, no campo 5, morte fetal ou menor de um ano, aí você coloca os dados da mãe, tá bom? Aqui ó, informações sobre a mãe, preenche todos os dados, sobre a mãe, ok? Número de filho, tipo de parto, tudo isso. Esse aqui é o campo mais importante, que gera mais dúvida, né? Esse aqui, que é sobre a causa da morte. Então aqui ó, doença ou estado mórbido, que causou diretamente a morte. Aí você informa qual foi esse estado mórbido, que causou diretamente a morte. Tem o campo A, B, C e D. Então por exemplo aqui, se foi vítima de um tiro no coração, então, ele morreu do que? Foi choque hipovolêmico, né? Então fica choque hipovolêmico, em virtude de, aí tem aqui ó, devido ou em consequência de, aí você segue, B, C e D. O livro fala, gente, que você tem que preencher sempre de baixo pra cima, ou seja, seria aqui, projetil de arma de fogo, ou então ação mecânica contundente, e aí vai subindo, tá? Ah, professor, eu tenho que preencher os quatro? Não. Posso preencher só A, B, C? Pode. Posso preencher só A, B? Pode. Posso preencher só A? Se você não tiver mais informações do que isso, como eu falei, causa desconhecida, não violenta, você vai preencher só A, mas quanto mais você preencher, melhor, tá? Eu preencho sempre de A e vou descendo, é o que eu faço, tá? Não tô falando que é correto, não. o livro fala que tem que ser de D e vai subindo, fala de D depois de C, depois de B, depois de A, tá? A gente vai colocar uns exemplos aqui pra vocês verem como é que é. Aqui embaixo, outras condições significativas que contribuíram para a morte e que não entram, porém, na cadeia acima, ou seja, não é uma causa direta, é um cara diabético, hipertenso ali que não foi diretamente causa da morte. No item 7, você vai preencher o seu nome, o telefone da unidade de saúde, se for no seu consultório, você preenche no seu consultório, né? Por exemplo, aqui o telefone do João Paulo, se morreu lá, o telefone do ML, se for do ML feito, então não coloque o seu telefone pessoal aqui, tá? Nome do médico, CRM, data da declaração de óbito, assinatura do médico e aonde foi feito, se foi ML, SVO ou outros. Tá? O carimbo vai aonde aqui, gente? Vai na assinatura ou vai no nome? Na assinatura? Na assinatura? Nos dois? Em nenhum lugar. Não é obrigado colocar carimbo. Não precisa de carimbo de óbito. Você colocou seu nome legível, colocou seu CRM, depois é só assinar, tá? Não precisa carimbar. Alguns locais barram, ah, o médico não colocou carimbo. Não é obrigatório, gente. Várias vezes eu pedi para a pessoa voltar já. Eu não levo nem carimbo. Quando eu vou dar plantão no ML, eu nem levo carimbo. Nem tem carimbo lá. E aí eu não uso. Eu só coloco meu nome, CRM e assino. Acabou. Tá? Professor? Oi? No caso de morte desconhecida, que o senhor falou, na causa da morte, eu só preencho a letra A? Só a letra A. Morte de causa desconhecida, não violenta. Ah, tá. Ou a D, né? Não, nesse caso só a A. Se quiser começar de baixo. Ah, tá. A D é quando tem mais de uma coisa. Mais de uma opção, é. De baixo para cima. Tá, beleza. Exato. Se você vai preencher só um item, é só o A. Mas o senhor começa sempre do A para o D, mesmo que tenha mais de um item, né? Eu faço isso, é. O livro fala que é para fazer do D para o A, mas eu faço do A para o D por alguns motivos. Eu penso melhor, ao contrário, eu penso melhor da causa que morreu. Eu vou colocar um exemplo para ficar mais claro. Eu penso melhor da causa e eu vou voltando pela consequência. O livro fala, não, que é a causa mais antiga, né? Que vai na D e você vai preenchendo até a causa mais nova. No final das contas, o preenchimento vai ser o mesmo. A diferença vai ser o jeito que eu penso. Eu preencho de A para D. Mas o preenchimento, ele tem que ser da causa base, ou seja, choque hipovolêmico, no caso do tiro que eu dei aqui, sempre vai estar no A. Nunca vai estar no D. Sempre vai estar no A. Em consequência de ação mecânica péforo... Não vou colocar nem isso, vou colocar outra coisa antes. como é que é a palavra? Lesão transfixante do miocárdio. É uma frase legal. Choque hipovolêmico na A, lesão transfixante do miocárdio e na D eu coloco ação mecânica péforo contundente. Então, ficou uma sequência. Eu vou sempre preencher nesse sentido da causa base, ou seja, a causa que matou, para a causa inicial. Só que o livro fala... A frase que eu falei está errada. Não é sempre preencher nesse sentido. O que eu quero dizer é que a ordem vai ser sempre essa. A causa A, a causa que matou, para a causa B, C e D, as consequências até chegar naquela morte. Certo? Mas o livro fala que você tem que preencher primeiro o D e depois ir subindo. Eu não faço isso porque, como eu falei, eu penso melhor ao contrário e eu penso que, às vezes, eu não chego na A. Vamos dizer que eu preencho D, C e B. Ela fala, pô, mas não tem A. Então, eu teria que fazer um rascunho para depois fazer isso daí. Eu vou colocar um exemplo aqui e vai ficar mais claro. Lembra que eu falei que são causas externas, as causas violentas? Esse campo aqui você preenche nos casos de causa violenta, que seria só se o delegado ou o juiz não ameaça você como perito. Então, aqui, você coloca acidente, suicídio ou homicídio. Ah, professor Mauro, não sei se foi acidente, suicídio ou homicídio. Pode colocar uma hipótese. Tá bom? Suspeito. Se não sabe, você coloca ignorado. E aí você faz uma descrição sumária, vítima de tiro, vítima de atropelamento, caiu da altura. Você descreve o que aconteceu. Coloca se foi acidente ou não de trabalho e coloca a informação do livro. Professor, o que seria esse ignorado aí que tem? Ignorado é o que você não sabe. Você não tem ideia. Então, aqui, fonte de informação, ignorado, não sei quando se aplica isso aqui, mas acidente aqui você às vezes não sabe. Homicídio, suicídio, acidente, às vezes você não sabe, é uma coisa ignorada. Então, você coloca como se você não tivesse elementos. Tá bom? Entendi. e lá em cima, professor, não precisa voltar não, é só relembrando. Você falou que lá na parte da vítima tem a hora do óbito. E se ele morreu sozinho em casa lá e você não consegue? Coloca sem elementos, deixa branco? Faz o quê? Aí você tem aula de medicina legal para dizer qual foi o tempo de morte aproximado. Aí você vai fazer aquilo lá de dar rigidez cadavérica e verificar aproximadamente o tempo que ele morreu. Aí você coloca um valor. Mas aí você pode escrever isso aí nessa mesma, nesse espaçozinho aí ou você faz uma observação lá no fim? Não, você escreve aqui. Escreve no seu prontuário observando isso e aqui você coloca um valor fixo lá, 18 horas. Não pode colocar entre tal e tal não. Tem que ser um valor certo. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Nada. Lembra que eu falei que duas pessoas podem assinar a DO? Elas assinam aqui, no final. Testemunhas na ausência de médico de causa não violenta. Então, a pessoa declara o que aconteceu aqui e duas pessoas assinam aqui. Ok? Essa é a DO, gente. Não é difícil, não é complicado. Só que tem muito campo para a gente preencher. Vamos fazer um exemplo aqui e a gente continua na próxima aula. Alguém lê aí, por favor? masculino, 65 anos. Há 35 anos sabia ser hipertenso e não fez tratamento. Há dois anos começou a apresentar dispineia de esforço. foi ao médico que diagnosticou hipertensão arterial e cardiopatia hipertensiva e iniciou o tratamento. Há dois meses insuficiência cardíaca congestiva e hoje teve edema agudo de pulmão falecendo após cinco horas. Há dois meses foi diagnosticado com câncer de próstata. Beleza. Vamos ver aqui. Tereza, o que você acha que matou ele aí? Qual foi a causa final da morte? O que aconteceu? O edema agudo de pulmão? É uma boa hipótese, né? O edema agudo de pulmão. Foi a causa final, né? Ele morreu por causa disso, certo? Lucas Mendes, o que que teve antes do edema agudo de pulmão? ICC. ICC, teve uma insuficiência cardíaca congestiva. Perfeito. Karine, o que que causou essa ICC? Professor, seria a cardiopatia hipertensiva? Cardiopatia hipertensiva. Certo, a cardiopatia hipertensiva já era a consequência do ICC, inclusive. Mas o que causou anterior foi a hipertensão arterial mesmo, certo? Seria interessante a gente colocar cardiopatia também. E foi o caso aqui. Então, vocês viram, gente, que eu preenchi, que a gente pensou aqui na causa final e foi voltando para ver qual era a causa inicial. A causa inicial que começou isso aí, ele é hipertenso há 35 anos. Só que o livro fala que a gente tem que preencher o oposto. ele fala o quê? O que ele tinha de base? Vamos lá, hipertensão arterial. Então, foi uma hipertensão na letra D. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. O livro fala o seguinte, na letra D, e vai subindo. Ele tinha uma hipertensão há 35 anos, depois ele teve uma cardiopatia hipertensiva, depois ele teve uma eficiência cardíaca hipertensiva e aí finalizou com a morte dele em virtude da demagudo de pulmão. Perfeito, beleza? O livro fala de D para A. Essa é a maneira que vocês devem preencher, mas como eu falei, eu preencho de A e vou descendo. Eu faço como eu perguntei aqui agora. Qual foi a causa final da morte? O que aconteceu com ele? E aí eu vou voltando. Tá bom? Eu faço assim, mas o livro fala que o correto é de D para A. No final das contas, vai ser a mesma coisa. Por que colocaram neoplasia maligna ali de próstata? Como eu falei antes, gente, são causas que contribuíram assim, não diretamente, certo? Mas não pela morte, mas que deixam a pessoa debilitada, né? Poderia ser uma diabetes, tá bom? Poderia ser alguma outra doença qualquer aí. Alguma DPOC, entendeu? Que piorou esse edema agudo. Então, algo que não foi diretamente ligado, mas que contribuiu de alguma forma, tá? Então, nessa parte 2 aqui, não tem letra, tá vendo? Nessas duas aqui, não tem letra. Então, você coloca aqui até duas coisas que podem contribuir. Lembrando também, gente, que é um diagnóstico por linha, é só um evento por linha. Eu não posso colocar dois aqui, por exemplo, na A, hipertensão e diabetes. Não existe, eu coloco só um, tá bom? é um diagnóstico para cada linha que eu preencher, tá? E aqui do lado, a gente coloca o tempo. Hipertensão arterial, 35 anos, cardiopatia hipertensiva, dois anos, insuficiência cardíaca hipertensiva, dois meses, e edema agudo às cinco horas, ok? Ficou claro, gente? Sim. O caso, a gente lê o caso e pensa, caramba, como é que eu vou preencher essa D. Depois, como o caso está pronto, fica muito fácil. A gente pensa assim, pô, realmente, faz sentido ser o preenchimento nessa ordem, é isso mesmo. Então, como eu falei, poderia tirar cardiopatia hipertensiva aqui da C e colocar só hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, de hipertensiva e edema agudo de pulmão? Show! Você pode fazer isso sim, pode preencher seu ABC, certo? O importante é a causa inicial e a causa final, tá? O importante é a causa inicial, que é o D, e o importante é a causa final, que é o A, ok? O importante é que eles sejam mais ou menos iguais. Ali no meio, você pode aumentar um ou diminuir um, que não vai fazer muitas diferenças, não, tá bom? Dúvida, gente? Professor, eu vi um negócio falando de fazer DO para a peça anatômica, por exemplo, a pessoa perdeu a perna, amputou a perna, aí ela quer enterrar, aí faz uma DO para a perna. Não, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, não existe isso não. a pessoa que amputou a perna, ela faz uma, eu esqueci o nome do documento, não sei se é declaração, não, é uma informação de peça amputada, aí ela vai para lixo hospitalar, não faz declaração de óbito, porque imagina, seria um enterro de uma perna, ia ter que mandar para o cemitério para enterrar uma perna, não existe, tá? Tá. Beleza? Gente, o livro de bioética diz que precisa ter um laudo o membro amputado, precisa ter no laudo o membro amputado, no laudo? Como assim? No laudo... Que laudo? Junto com o atestado de óbito. Ah, mas se se essa amputação foi antes, né? Para informar, né? Ok, beleza. Às vezes a amputação aconteceu dez anos antes, e aí vai ter uma declaração médica informando isso só, né? Mas eu nunca fiz isso. Na prática, nos casos lá no ML, chega às vezes amputado, mas chega os dois juntos, amputado e o corpo. Aí a gente terra tudo junto, mas é uma coisa só. E aí no laudo pericial a gente informa que teve esse tipo de lesão. Gente, vamos ver quando vai ser a próxima aula, se vocês puderem amanhã eu posso, tá? Se não puder amanhã a gente vê na semana que vem, durante a semana aí, algum dia, uma horinha, uma horinha a mais a gente finaliza isso aqui, tá bom? Fechou? Dúvidas? Fechou. Fechou, professor, valeu. Então é isso, gente. Deixa eu interromper esse negócio aqui. Então, próxima aula, o Felipe me avisa, tá, Felipe? Tu me avisa quando que? Beleza, prof. Quando vai ser aí, e aí a gente marca para semana que vem ou sábado amanhã. Então é isso, gente, um abraço, bom final de semana a todos. Até mais. Eu também, melhoras. Pra você também, professor. Valeu, professor.